Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O Senhor sempre nos diz, afastai-vos de todos os pecados que praticais, criai para vós um coração novo e um espírito novo, e então que renovemos sempre nossa disposição para trilhar com retidão os caminhos do reino de Deus. E o Evangelho deste sábado, dia 13 de agosto de 2022, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 19, versículos do 13 ao 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus, e depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu da lei. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, para compreendermos melhor o Evangelho de hoje, devemos observar que os homens, na maioria das vezes, não gostam de ser tratados como crianças, não é mesmo? Pois se consideram sábios, inteligentes, só que Jesus dá a criança como modelo a ser seguido por aqueles que querem participar do seu reino. Neste Evangelho, mais uma vez, Jesus enfatiza o valor de sermos como criancinhas, isto é, simples, dependente, confiante. A criança é, sim, o símbolo do ser fraco, sem pretensões sociais. Ela é simples, não tem poder nem ambição, é vazia de si mesma e pronta para receber o reino. A dependência, a naturalidade, a confiança, a entrega nas mãos dos pais, o coração transparente, a alegria, o suplicar, o pedir, o querer estar perto dos seus, o carinho, a inocência, a falta de maledicência, tudo isso faz a diferença entre a criança e o velho homem. O Senhor quer, então, que nós tenhamos esse coração de criança, esse coração renovado, que não julga, mas espera confiante, que ora e suplica. Somente assim nós poderemos viver o reino dos céus aqui. E este mundo chama de tolos os que vivem assim. Porém, o que é tolice para o mundo, ah, tenha certeza, é sabedoria para Deus. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este evangelho de hoje vai nos conduzindo, nos coloca diante da cena bíblica do impedimento por parte dos discípulos da aproximação das crianças até Jesus. Jesus, numa atitude diversa da deles, repreende-os, pede que não os proibais de se aproximarem dele, pois delas é o reino dos céus. Essa lição pede, então, de nós a humildade acolhida. E quero destacar também dois pontos interessantes. O primeiro é o fato das crianças se sentirem atraídas por Jesus, a ponto até mesmo de provocar um tumulto que os próprios discípulos acharam necessário intervir para depois serem repreendidos pelo mestre. Este é o ponto que eu considero interessante para que prestemos atenção. Veremos que são pouquíssimas as pessoas que têm esse, podemos dizer que, magnetismo com as crianças. As características em comum nessas pessoas são a doçura, a simplicidade, o sorriso constante, a paciência, a alegria, jovialidade, a espontaneidade. E em todos os lugares por onde Jesus passava, multidões vinham ao ouvido, as crianças vinham espontaneamente para que Ele impusesse suas mãos e orasse por elas. Jesus se deleitava com isso, Ele aproveitava muito bem. Nos quadros que tentam relatar esta cena, Jesus sempre está sentado com um olhar sereno, com cada mão sobre a cabeça de uma criança super comportada, e mais umas três crianças também esperando pacientemente a sua vez. Se eu fosse pintar um quadro de forma como imagino que aconteceu, seria com dezenas de crianças correndo, pulando, gritando, brincando e fazendo a maior festa em torno de Jesus e se divertia também com elas, enquanto alguns discípulos tentavam em vão controlar esta bagunça. Só que Jesus sempre ensinou pelo exemplo e pelas palavras. Se Ele dizia que para entrar no reino dos céus deveríamos ser como crianças, então Ele próprio se fazia criança, principalmente quando estava entre crianças. E o segundo aspecto que me faz refletir hoje foi sim um questionamento para tentar entender melhor a psicologia de Jesus. Ele deu tanta importância às crianças a ponto de dizer que o reino de Deus é delas. E para quem se faz como elas? O que Jesus vê nas crianças para chegar a dizer isso? Já ouvimos dizer que a criança é espontânea, como dito lá no início, e pode ficar com raiva, mas no primeiro minuto, no minuto seguinte, já faz as pazes, esquece, não vê malícia em nada, dentre tantas outras características. Agora, qual a experiência de Jesus com as crianças? O que Jesus realmente queria transmitir aos discípulos? E lembre-se que recentemente nós acompanhamos no Evangelho que os discípulos queriam saber quem era o maior no reino dos céus. Jesus pegou uma criança e disse, O maior no reino dos céus é quem se faz pequeno como esta criança? Aí está uma parte da resposta aos questionamentos. As crianças têm seu lugar garantido no reino dos céus, mas quando elas crescem, aos poucos vão perdendo as características de criança? A inocência vai, aos poucos, ficando pelo caminho? A espontaneidade, a verdade, a alegria, aos poucos vão dando lugar às máscaras que colocamos para nos protegermos uns dos outros? Então vamos ficando, cada vez mais, na defensiva. E talvez a característica mais importante da criança que Jesus falava é de sempre estar pronta para aprender o que ela é ensinado. Como livro aberto, sem preconceitos, Talvez seja assim que Jesus quer que sejamos, como crianças que confiam plenamente no que o Pai lhe ensina e que se jogam nos braços do Pai com 100% de certeza que Ele não nos deixará cair no chão. Assim, meu querido, minha querida, com todas as lições deste lindo e importantíssimo Evangelho de hoje, quero também abrir um parênteses que acho bem oportuno destacar. Muitas vezes, também na vida da igreja, de nossas comunidades, as pessoas recém-chegadas não encontram de imediato o lugar de acolhida, de partilha. Tão poucas vezes, os muitos serviços na igreja, na comunidade, são executados por longos anos por uma mesma pessoa, uma só pessoa, tornando-nos uma igreja fechada em nós, uma comunidade fechada. Isso tudo impossibilita de acolher outras pessoas, com medo de que ela lhes roube o serviço por longos anos feitos por esta mesma pessoa. Isso causa medo. O medo dos discípulos talvez também tenha sido o de Jesus colocar de novo a criança no centro, roubando-lhe seu lugar de destaque. Quantas vezes presenciamos isso em nossas comunidades, não é mesmo? Só que Jesus nos ensina a fazer o diferente, nos ensina a acolher a todos, não importando sua idade, tempo e que chegou na igreja. O importante é fazer parte, é viver a luz do Evangelho, é estar aberto, de coração aberto, é ser por Jesus acolhido. Então, que exemplo de Jesus, sejamos também nós, uma igreja, uma comunidade acolhedora de todo o povo. Há passos significativos, mas é sempre necessário caminhar, sempre mais, adiante a semelhança com Cristo. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, seu like é muito importante no vídeo de hoje. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal, se ainda não é inscrito. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia!